Você sabia que a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi criada por um fazendeiro de escravos? Um cara extremamente racista e cruel. Na sua fazenda, lá no interior de São Paulo, foram contabilizadas aproximadamente 60 senzalas. Eu estou falando desse cara aqui, o Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, filho do Coronel Antônio Francisco de Aguiar. Assim como todo e qualquer comandante da Polícia Militar no século XIX, o Rafael Tobias de Aguiar era filho de fazendeiros de escravos, entre eles o seu Antônio, mais conhecido como Coronel Antônio Francisco de Aguiar. Isso é tão verdade e tão sério que no ano de 1889, logo após a Família Real Brasileira decretar a Lei Áurea libertando os escravos, os militares se revoltaram e retiraram a Família Real do poder, dando início à República Brasileira. Portanto, não há como negar o fato de que a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem lastro na escravidão que aconteceu aqui no Brasil. Infelizmente, a instituição resiste em manter esse sistema militar que é arcaico, medieval, perverso e cruel. No começo, quando eu fui para o Carnaval, eu pensava em espancar todo mundo. Eu era superior. Cada curso me abalou tanto, eu achava que eu podia fazer tudo. Eu tive que passar por debaixo de uma determinada rede que no meio da rede eu não conseguia ultrapassar ela pelo caçaço, né? E eu interrompi a passagem por debaixo da rede e eles forçaram a continuar mergulhando e fizeram aquela barbaridade toda. Para mim, onde eu estava, eu temia por um inimigo que não existia e umas coisas que ficaram perturbando muito tempo na cabeça. Um sistema que retira pessoas da sociedade e os transforma em pessoas extremamente frias, muitas vezes em pessoas cruéis. Pessoas que não têm o menor apreço por direitos humanos. É lógico. Também, os seus direitos humanos são negados. Como pode uma pessoa que não tem direitos humanos zelar por direitos humanos das demais pessoas? Polícias militares só existem em países de terceiro mundo e países com regime extremamente ditatoriais como a Venezuela, Nicarágua e Coreia do Norte, por exemplo. O regime é defendido por parlamentares oriundos da polícia militar. Ele vai ter uma polícia só. Eu acho que tem que ser uma polícia estadual militarizada. Por quê? Porque o regime militar... Pessoas que se dizem democráticas. Muito obrigado. Eu estou exerço meu democracia. Eu estou exerço meu democracia. Parabéns. Exerço... Está lá no regimento. Aí eles falam democracia. Defensores dos direitos humanos. Por quanto eu fui designado para ser da Comissão de Direitos Humanos. Agora sim nós vamos começar a cuidar dos direitos humanos aqui na nossa Assembleia Legislativa. Aqui para fora. Aqui é a sala do povo. Baixa o seu tom de voz. Vou prender essa moça. Vou prender essa moça. Ah, vai me prender, deputado. Por quê? Mas na realidade, pessoas que defendem um sistema cruel, arcaico e medieval que oprime e humilha os funcionários da polícia militar. Os policiais militares não são racistas. Os policiais militares são pessoas que nem eu. Homens da periferia, negros, mestiços, pessoas pobres, homens e mulheres que ganham péssimos salários, são humilhados. O soldado Everton Carvalho não esconde a revolta ao rever as imagens em que aparece sendo agredido a agressividade do tenente Pedro Henrique Paiva. Subjugados, demitidos por qualquer bobagem. Enquanto isso, os comandantes da polícia militar recebem salários que chegam a 33 mil reais por mês, além de acumular cargos de confiança junto aos governos municipais, cargos com salários excelentes. Além do excelente salário, esses comandantes têm regalias, tais como uma viatura que busca eles em casa, leva para o quartel, leva para almoçar e depois deixa eles na porta de casa. Enquanto isso, os soldados, os operários da polícia estão jogados muitas vezes em rodovia pedindo carona e arriscando suas vidas. Não, nós não queremos o fim da polícia militar. Nós queremos a desmilitarização das polícias militares.